Salve Umbanda! Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de ano andar Para tudo iluminar Ombanda é paz e amor O mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza dos todos Avante, filhos de fé Como a nossa reina ao mar Levando ao mundo inteiro A bandeira trouxa Salve Umbanda! 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 Obrigado.